E aí, tudo bem com você? Aqui é o Douglas novamente, mais um vídeo para o Recrutador MNL E hoje eu vou falar sobre o plano profissional e todos os benefícios dele Então pra gente começar aqui, o plano profissional você pode ter até 10 sites na sua conta, entendeu? No plano pessoal é só um site, no profissional são 10 Então aqui eu já tenho 10 sites criados, alguns eu não publiquei ainda, como esse aqui Outros já são publicados e tem algumas visualizações E eu posso ter o controle de todos esses sites, pelo meu painel aqui em cima Eu posso controlar as imagens que eu já coloquei, ver todos os assinantes, campanhas e muito mais Eu vou mostrar pra você aqui Mas a primeira coisa que eu vou mostrar é isso aqui Tá vendo? Quando você passa o mouse por cima do total de assinantes, M fica laranja Isso significa que se você clicar ali, você pode baixar uma planilha com todos os dados dos assinantes desse site Só de quem se cadastrou nesse site da sua conta, entendeu? Então você não vai ver nessa planilha os assinantes desse site aqui em cima, por exemplo, de captura aqui Você vai ver só os assinantes desse site da SCI aqui Entendeu? É bem legal, eu vou deixar aqui em cima um link pra você entrar num vídeo e ver como é que você pode baixar essa planilha E importar ela pra um programa onde você pode visualizar os dados Bom, então vamos dar uma olhada aqui nas outras vantagens do plano profissional Aqui na tela de assinantes você vai poder ver todos os assinantes de todos os sites a princípio Você vai ver que eu tenho aqui uma lista bem grande com vários e-mails que a gente usou pra fazer teste E gravar outros vídeos Mas aqui, se eu clicar nesse botão aqui, eu posso filtrar pelo site só Tá vendo? Eu cliquei aqui no site da SCI e eu tenho só os assinantes desse site Eu tenho o e-mail deles, o nome, o telefone e a data que eles fizeram a assinatura deles Nas campanhas de e-mail é a mesma coisa Na tela principal eu vou ver todas as campanhas de e-mail de todos os sites Eu tenho aqui campanhas que já foram enviadas, campanhas que ainda não foram finalizadas As campanhas que estão aguardando o envio E, bom Mas se eu quiser, eu também posso filtrar por site Tá vendo? Botei aqui SCI E ele tem quatro e-mails aqui Dois que já foram enviados e dois que estão aguardando o envio Bem bacana, né mesmo? Além disso, o plano profissional compra com outras Com ferramentas que não estão disponíveis no plano pessoal Por exemplo, aqui nas configurações do site Além de você poder configurar uma imagem e um texto Especificamente pro Facebook Você pode vir aqui em integrações E você pode usar o Webhooks E o robô do Facebook Que tá disponível só pros assinantes do plano profissional e agência É um recurso muito bacana Que dá pra te auxiliar a captar leads pelo Facebook Mas ele tá disponível só do plano profissional em diante Outra ferramenta bacana que o plano profissional tem Tá nas campanhas de e-mail, né? Quando você vai criar uma campanha Aqui no passo 3 Site de destino Você pode escolher pra qual site Dos seus sites, da sua conta Que você tá criando esse e-mail, né? E além disso Tem outras opções no agendamento da campanha No plano pessoal você tem só essas duas primeiras opções aqui Ao se inscrever na página E enviar um tempo depois de confirmar a assinatura No plano profissional você pode colocar pra enviar Pra todos os seus contatos Nesse momento, né? As opções de cima só enviam quando o cliente se inscreve na página E envia depois de um tempo de confirmar a assinatura Só isso Você não pode escrever um e-mail agora e mandar agora pra todo mundo Pra isso você tem que ter o plano profissional Ou plano agência Mas aqui no plano profissional você já tem as opções De enviar agora pra todo mundo Ou agendar um envio Que você pode agendar pra qualquer data que você quiser Se você quiser enviar um e-mail daqui a um ano Você pode deixar programado aqui pra ele ser enviado daqui a um ano E o último ferramenta Que é excelente do plano profissional É o filtro inteligente Que você pode usar pra filtrar Quem vai receber os seus e-mails dessa campanha Você pode enviar pra pessoas que abriram o seu e-mail Né? Seus e-mails anteriores Clicando aqui você vai poder selecionar qual e-mail que a pessoa Viu Visualizou E pra ela poder receber esse que você tá escrevendo agora Ou então você pode enviar pra quem ainda não abriu E a mesma coisa Você seleciona qual e-mail que a pessoa deixou de ler Pra ela receber Né? Todo mundo que não leu o último e-mail que você mandou Ou um desses aqui que você escolheu Vai receber o e-mail que você tá escrevendo agora Bom E quanto custa o plano profissional? Agora Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo R$297 Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo Resolver assinar o plano profissional Os preços já tenham mudado Porque aqui é um preço promocional Como você pode ver aqui Ele tá de R$397 Por R$297 Ou seja Tá economizando R$100 Se você assinasse agora Né? Então assim Se você entrar lá no site O preço estiver diferente É por isso Porque a promoção acabou Né? Mas se essa live tiver R$297 R$297 ainda Então você corre e aproveita Tá certo? E aqui embaixo Você tem uma lista Com todos os benefícios Que o plano profissional tem Tá vendo? Tem muita coisa aqui Bom É isso aí pessoal Esse é o plano profissional Qualquer dúvida que se tenha Deixa aqui embaixo nos comentários Fica atento Vamos ter outros vídeos Falando sobre os outros planos E outras funcionalidades Do Recrutador MMN E é isso aí pessoal Obrigado pela visualização E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo